Salve família, fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano trazendo pra vocês, claro, o melhor do Corinthians. Tudo quanto é notícias do Corinthians você acompanha aqui no canal Jornalismo Corintiano e também nas nossas mídias digitais arroba jor corintiano no twitter, arroba jornalismo corintiano no facebook e no instagram com a chegada de William pintou uma dúvida fiel torcida, eu acho que não só em mim mas em todos vocês que acompanham o nosso canal. William, será o camisa 10 ou o camisa 10 será Roger Guedes? Qual número terá William? Qual número terá Roger Guedes? A camisa 10 está reservada, ambos chegaram praticamente juntos no clube. O Roger Guedes já treina com o Corinthians no CT. Claro, hoje foi dia de folga, amanhã o Corinthians se reapresenta para trabalhar ao longo da semana, porém o William anunciado quase agora há pouco pelo do William, fizeram uma live e tem uma interrogação enorme. Quem será o novo camisa 10 do Corinthians? Deixe aí nos comentários, participe e vai Corinthians. É isso aí, William do Timão, quem será o camisa 10?